Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olippio E você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando aí nosso vídeo de teste em 2 Jogando aí a missãozinha Sequestro, da maldição de Osiris Então bora lá se enrolar Essa aqui que eu já estou logo aqui meu filho Já estou logo A cá, bora lá né Sempre como de praxe né filho, aquele louradinho só de sacanagem Sejam todos bem-vindos, vai se ver numa sorte, tá certo galera Bora meter aí uns 50 likes nessa merda aí galera Tá pra ter like pra caramba Aí mano Tá pra ter like Muito like nessa delícia 301 de luz né Nessa cheat O que é válido né Acho que no final desse vídeo aqui galera A gente vai fazer o Paranáue lá de abrir os engrama tá Só de sacanagem E olha onde que está o choro mano Deixa eu ver Ah, não vai aparecer o choro né Onde que está o choro aqui mano Deixa eu ver É, tem o corre, estava ocorrendo um evento aqui Poderia ter feito hein Minha uns engrama aí, poderoso Pra gente aumentar mais ainda a nossa luz Vamos nessa Vê o que acontece aqui Recupera o processador poderoso dos vex Bora lá Agora vai falar que ela né Vai dar aquela cal pra gente já Só cheat Fala lá que o bagulho é doido Deixe, deixei esse deijão aí Deixe esse deijão Vixe, eu vou logo pra onde que vai dar respawn dos inimigos em Whatever Caraca, destrói meu bagulho É, isso aqui foi maravilhoso né Isso aqui foi maravilhoso né Ah mano, não dá onde que vai começar mano Isso é louco Vamos matar logo esses caras aqui Morreu ainda esse bote Ô louco Eita laserzinho Só de sacanagem Acho que é prometeus agora pô Prometeus só de sacanagem E adentrando aqui o buraco Adentrando Nossa, eles colocaram até a A coelho de Jade aqui no Destiny 2 Que viagem Tem o Evo do São 14 também Caraca Eu não gosto muito disso não Eles ficam reciclando as armas não Xiii, melhor a gente basear que vai encher de nego aqui Deixa os vex se matar aí sozinha Só pra dar respawn aí Vai aparecer até a Xuxa também Cê é louco Tá essa resistência aqui menorzinha Bora lá galera Fiz um cortinho no vídeo aí Porque tinha dado um bug aqui No bug de gravação Mas agora já retornou Quase morri hein Ô louco Aí é o tal do mula né Tá já Vasei Ganhei um tempo ali maciço hein mano Cê é louco Ô cara veio me seguindo ainda Ô vexa Tá me seguindo ainda Só que agora já sumiu Que shot hein Vou dar o escapeita aqui Vou matar a Hydra o mais rápido possível né galera Pra não ter caô Nice Nice Ganha um núcleo da mente E entrelaçada vex tá certo Apesadinha só de sacanagem Tá perto do Poço dos Equos Certo Os confluxos lá devem funcionar Delicinha 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 Quando eu nasci Se esparramo pelo chão A delícia É mais de oito mil Os caras me mandando notificação aí Mandando mensagem só de sacanagem Falou otário Ó Até a próxima Caraca Não vai dar pra subir aqui mano Será que vai Claro que dá Esse pardal ele beneficia muito mano Cê é louco aí Olha o atalho que a gente pega Cê é delícia demais Será que dá pra morrer já Esse aí é o tal do mula né O tal do mula Porque eu não vou querer Ir de a pé não mano Porque é só na base da motoca Tá ferro Speedrunner Cê é louco Tá parecido Nossa Parece aquela Aquele boss do Nexus Lá do Destiny 1 Praticamente É parecido Até o ambiente mesmo Tá é só Tá é só Olha aqui Tem um bônus Tem um bicho piruleta Nice 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 Que vilha ter feito essa tormenta perto dos caras né Vai meu filho Oxi bugou Sai é louro mano Saia louro mano Saia louro mano E mané Já era galera E entra pro saco O que ferrou esse destra aqui É porque devia ter uns bugs de Grimori Não tem praticamente Grimori mais Nossa os Ingrama tão vindo até razoável Conecta o processador à rede dos Vex Então ora lá galera Eu vou fazer uma missão por vídeo Porque os vídeos não ficam muito longos Ficam mais fácil pro pessoal assistir também Objetivo concluído Panoptis que é o último boss Até onde eu sei aqui Aí molecote Galera Passa uma fasezinha Vamos lá então Vamos lá na torre então Só pra ver a nossa recompensa Vamos ver Vamos dar um grau lá galera Vamos ver Nessa Lógico que eu não ia fazer só aquilo ali né galera A gente foi direto pra outra missão aqui Então bora lá O fogo aqui não tem um Pode ter uma parda aqui Essa parte que deu o que? Nem oito minutos mano Encontre o algoritmo que produziu a floresta E será lhe levar até Panoptis Ah vou matar esse cara aqui não Deixa esse jão aí Deixa esse jão aí Os vex vão saber que estão mais vulneráveis aqui Essa simulação vai estar bem protegida O momento na história em que você inventa um motor de realidade Não tem nada mais importante Floresta infinita hein Floresta da delícia Estão até decaídos aqui Ô louco Ah whatever Tinha um cara lá atrás né Focou ele Bom que eles vão ficar lutando entre si Os decaídos e os vex Então é É a deixa pra gente vazar Falou decaído Até a próxima Adeus otários Até a próxima filhote Caramba Os vex atiram lasers agora Que viagem Deixa os cara lá Vai decaído Ficam se matando entre si aí Mais fácil Fiquem se matando entre si pô Nossa É um bot mesmo do caramba Só pra matar aquele cara ali Pra ele não ficar Muito chato Aquele nego ali Tem muito cara aqui Pra dar porrada Corpo a corpo Isso é caótico Olha o otário Vai tomar o guardinho Que tava guardando ali Será que a gente vai enfrentar o bot lá O panotes O panetone Será que a gente vai enfrentar ele agora Vai ser a primeira parte A gente passou bem de boa né Novo objetivo agora Ah dentro passado Então bora lá Dá pra você ganhar se não me engano né Esse fantasma E fazer o download do algoritmo Antes que os vex possam criar a floresta infinita Não sei porquê Mas tô achando que essa rádio aí Vai ter esses inimigos aqui ó Igual os inimigos que tem Lá da câmera de cristal Esses vex aqui ó Esses vex antigos Tô achando Vai meu filho Vai 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 Aí é fogo né mano Sabote é delícia Vão reagir e bloquear tudo o que a gente quiser Seja introduzido Como a gente imaginava Estão preparados pra gente A única opção é abrir caminho na marra Tá com o objetivo é o que É até dar aquele clarão ali ou não Passado que sempre os vex tem esse bagulho né mano Esse lance aqui né Vou botar essa resistência aqui pequenininha E acertou mano Que viagem Cadê o fogo logo? Ah tá Nem precisava ter feito isso né Tem que matar esse bote aqui Sim né E morreu Alô vex Deu dano aí de safado mano Deixa os bot aí Só os precursores hein meu Cê é louco Vou vazar mano Isso aqui está me tirando resistência hein meu Será que a gente vai enfrentar o Panotes agora? Isso aqui vai ser meio caótico hein Só vazar pô Um tiro de sniper já Já tira esse bagulhinho da reta Arrigar todas as armas né Porque senão já viu né Isso aí é a Nili Amel pô E morreu E morreu E notaram o blindado Lindão O Munizão está indo pro saco hein mano Engraçado que os vex sempre tem esse bagulho desse lance de jardim sombrio né mano Sempre tem esse bagulho tem umas áreas que tem vários buracos Só espero que o vídeo não fique longo hein galera Eu pensei que ia ser um pouco mais coisa hein mano Menor Bate até o gringo da Fult Caraca que bosta tem munição mano O pior que tem que matar esse John aqui mano Senão depois vai dar merda pra caramba Se não bota esse John aqui Aí você vê que dá pra bater ignorado hein Ah mano vou vazar Isso pode ser um problema hein Tô vendo que tem cara atirando atrás de mim Mas eu tenho que fazer isso aqui Olha o otário Nem ficar só ignorando né galera Eu acho que esse aqui a gente só vai enfrentar um Será que a gente vai enfrentar o Panotis Ou a gente vai enfrentar um Algum general dele Maravilha hein Pensando que Que era Vai por aí Oxi dá pra ignorar De boa mano Então foi ignorado Dá pra ignorar Vou ignorar galera Não tem sentido ficar tirando esses botes aqui de besteira Tá vendo Eu ia ficar lá gastando só tempo lá Se tivesse matado aqueles caras lá É A gente vai enfrentar o Panotis aqui Bora desligar essa máquina Tá tranquilo ainda o pessoal ali Tá tranquilo ainda o pessoal ali Tá rondando ali Aquela merda Caraca mano Eu tô sem munição mano Bota esse chão aí Bota esse carinha aqui Caraca Depois tá Muitas pesadas aqui galera Isso aqui é maravilhoso Tá ferro Faz essa bomba nova aí O louco jogar esse especial de trouxa mané É louco Filha da mãe Filha da mãe Bora lá galera Mata esse cara aqui Fiz o corte no vídeo aí Porque Tá fazendo um paranoia aqui No pendrive Vai ficar com Mais espaço Bora lá Tá bote do caramba Caraca galera A gente tá com um pouquinho Munição demais mano Foi Acertar essa bijuda Não pode ser um problema Isso aí Caramba esse microfone aqui Qualquer coisa que você faz com a boca Já fica como Tem que colocar uma borrachinha nesse microfone Uma espuminha mano Senão fica dando bagulho de vento toda hora Até esse jam aqui Caraca Aqui é o nome do bot Mente raiz Ah nem vou matar os bot Aí matamos esse marginal Vamos ver o que vai acontecer agora Tá tio Que isso E aí O que vai acontecer Dá pra te chutar essa bola aqui Nossa Encontre panotes Essa aqui é a Batalha final hein galera Nessa delícia Oxi Panotes vai tá aqui Patinho Escaneando Escaneando Isolando os padrões de panoptes Sobrepondo no mapa E... Achamos Panoptes sempre acaba nas mesmas condenadas Já era Assim que a gente derrota os pés Eu detectei uma mudança Um novo futuro Vou informar os índices Agora vai ser uma delícia Puta merda Que que é isso que eu ia me errar é What the fuck bro Deu merda hein Deu merda hein Caraca mas eu pensei que essa missão ia ser um pouco menor hein Galera se for mais uma missão aqui eu vou encerrar hein Mergulho? Como a gente parou Moral hein A última coisa que eu me lembro é da ZME A gente achou aquele dispositivo E é zap Eu me sinto tão estranho Como se alguém tivesse reorganizado os móveis da casa Só que a casa é meu cérebro Certo Olha eu nunca achei que você perguntaria isso Mas quem mais teve dentro da minha cabeça? A sessão do núcleo de memória Engraçado que o nosso personagem não fala né Mas que escroto pra caramba Só os fantasmas que falam por eles Ah galera Se começar a outra missão aí automaticamente meu filho E a gente vai conhecer aí no próximo vídeo Não vai dar não A gente vai ter que voltar lá na Toi pra falar com a Ikora Pra Ikora nos acompanhando nessa missão aí Pelo que eu percebi Só ela que vai conseguir desbloquear esse bagulho aí Nossa o personagem ele não tem habilidade suficiente Pra desbloquear aquela área ali A gente vai ter que apelar pra Ikora Marco atualizado Farei com a Ikora É delícia galera Então com isso vai ser a Nosso foco em vídeo aqui tá Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal aí Deixa um like aí se possível aí Favorito do vídeo com o gado do sujeito Então deixa aí nos comentários Então nos vemos na próxima em Valeu e Falou